Ele disse que hoje ele tava inspirado porque ontem ele viu o filme do James Brown, né pai? É, vivi, muito bom, mandei ele assistir. Ai gente, meu pai quando era jovem, ele achava que ele era o, aquele cara do... John Travolta. O John Travolta das Embalas de Sábado à Noite. Achava não, era melhor. Você o que pai? Eu era melhor. Era melhor, entendi. Minha mãe... Sabe ele que tava em Hollywood e contrataram ele. Eu estava aqui no Rio e ninguém me contratou, não sei só. Não tinha internet. Não tinha internet naquela época, por isso que eu nasci na internet naquela época. Ninguém me visualizou que nem visualizou ela na internet, né? Então eu não tive a oportunidade e ela teve. A minha mãe diz que nessa época ele andava rebolando na rua, que ele dizia que ele era o Tony Maneiro. O John Travolta dos Embalas de Sábado. Mas ela gostou. Ai gente, eu não aguento meu pai não. Depois vocês aí que perguntam a quem eu puxei porque minha mãe é muito calminha. Tá aí, ó. Vocês não conheciam meu pai. É esse. Renê, o que é que você tá falando aí? Que antigamente você só conseguia dormir quando? Depois que eu apanhava, que meu pai me batia, eu dormia mole. Era tipo uma massagem. A Karina falou assim, ai eu queria uma massagem. A Renê falou, ai eu gosto daquelas massagens que machucam. Quando eu era criança eu só conseguia dormir depois que eu apanhava. Imagina a quantidade de merda que esse viado fazia quando eu era criança. Eu todo dia eu aprontava. E quando meu pai chegava do trabalho, aí minha mãe contava, eu sempre apanhava. Aí quando minha mãe contava pra ele, aí eu apanhava, tomava banho e ia dormir. Ficava ótimo. Chegava, ficava mole. Para de peidar, Renê. Amiguinha, esse foi podre. Cara de dormir, né gente? Nossa, Renê. Não vou afirmar a sua cara, fala. A gente tava andando com o meu amigo, uma mulher falou assim, Renê, Karina, você tem que deixar a Renê estar dormindo, Renê não para de peidar. O que você quer fazer, Renê? Ah, eu vou malhar hoje. Tem que preparar meu corpo pro bloco. Você tá com vontade de malhar? Com vontade de ficar com o bode babado. Gente, faltam dois dias pro bloco. Você quer malhar com o meu short? Olha só, fica melhor, entendeu? Isso, Renê. O que você tá levando nessa mesa? A mochila. Ah, eu tô levando por detor solar. As coisas você tem que levar. Por detor solar pra academia. É. Entendi. Olha, dentista bom. É um dentista que em plena quinta-feira, depois do carnaval, ele tá trabalhando. Olha só. É um sorriso. É um sorriso. Será que o Thiago vai trabalhar hoje? Eu não vi isso, eu não trabalho sozinho. Ah, que maravilha. Eu tô levando pra-neha, vocês tivinguém. Eu não vi isso, eu não vi isso. E aí eu vou... O que é isso?